Os cubanos votam neste domingo em uma nova Constituição que reafirma o destino comunista da ilha em meio a fortes ameaças dos Estados Unidos e de olho na crise na Venezuela, seu aliado mais próximo. Mais de 8 milhões de pessoas foram convocadas para um referendo constitucional que o governo transformou em um plebiscito sobre a validade irrevogável do socialismo. Nós cubanos votamos hoje pela nossa Constituição e pela América Latina, pelo Caribe e também pela Venezuela. Estamos defendendo a Venezuela porque lá a dignidade do continente está sendo jogada. Dias Canel criticou a presença dos presidentes de Colômbia, Chile e Paraguai na fronteira venezuelana. Ontem pareciam palhaços um grupo de presidentes na fronteira colombiana. O que eles apoiavam se todos têm mais problemas do que a Venezuela? A nova Constituição de Cuba, que visa a substituir a de 1976, reconhece o mercado e os investimentos privados e estrangeiros como atores na reforma de sua economia de estilo soviético e com muitas deficiências, mas sempre sob a orientação do único e governante Partido Comunista. Os resultados do referendo serão anunciados na segunda-feira. Obrigado. Obrigado.